Rapazes, vamos começar mais um vídeo pra vocês, hein? Bora, bora, Gabriel, isso aqui. E aí, Gabriel? Bora aqui, ó. Tirar uns combatezinhos, né? Tirar uns combatezinhos aqui, serão passados, hein? Tiago já tá lá, já. Já tá lá, já, com o peixinho dele lá. Vou passar uns serãozinho aqui, ó. Tirar combate, serão passados aqui no estacionamento, hein? Acompanha aí, rapaz. Bora, bora, hein? Tá tirando combate aqui com o Tiago, aqui. E eu vou mostrar aqui o Tiago. O Tiago já tá com o peixinho dele lá, já. Bora, bora, hein? Vou regressar aqui, ó. Tirar combate com o Tiago aí. Então, rapaziada, já deixa um like de vocês aí, ó. Eu tô de máscara, tá ligado? Porque tá desesperando aqui. Eu não quero mostrar no vídeo, não, tá ligado? Deixa um like de vocês, ó. Comenta bastante aí, hein? Curta aí. Tamo junto, vamos pro vídeo. Vamos lá, rapaziada. Praticamente a sua cola aqui, eu boto a areia. Boto a areia. Boto a areia no serão, hein? Pega aqui aí, dão. Pega aqui, corta, hein? Areia, é serão de areia, hein? Ah, não. Vai, que é pra serão? Ele já tá com o serão. Não, passar aqui, é só corando. Passar o serão, rapaziada. Acompanha aí. Vai amargar o peixe não, rapaziada. Ele já? Não, não, ele tá ocupado. Ele tá ocupado. Vamos ver o serão de areia, corta, hein? Vamos lá. Posso esperar aqui. A Gabriela vai errar. Passei o serão aqui na linha já, rapaziada. Já estiquei a linha já, o Thiago tá lá. Vai, Bocina. Já passei o serão na linha aí, o Gabriel vai soltar pra secar no malta aí, vai? Vai. Vai secar o serão aí, pra tirar combate, né, Gany? É. Tirar combate aí, o meninozinho aí. Cadê a pipa? Vai estar lá, hein, rapaziada. Bora, bora, rapaziada. Deixa um like aí. Vamos lá, rapaziada. Já passou o serão com o peixe nele lá. A minha tá ali. Vamos tirar combate aí, rapaziada. Acompanha aí, acompanha. Já passou o serão lá, já. Bora, bora. Bora, bora. Vamos lá, rapaziada. Ah, eu. Corta a aranha. Peraí, peraí. Vamos lá, rapaziada. Vamos ver se o serão de areia corta, hein. Vamos ver. Vai. Eu cortei a areia, rapaziada. Peraí. Logo em seguida foi se embora Feral de areia cortou aí, vamos que bora Rapaz, recuperei a pipa aqui Recuperei e já recuperou o peixinho dele lá Vai erguer de novo, hein, rapaz Bora, bora Feral de areia, rapaz, como vocês viram aí Feral de areia, hein Bora, bora, tirar mais um combate lá, erguer lá Vamos tirar combate Gabriel são lá, o menorzinho lá Gabriel subiu, vamos tirar combate, hein, rapaz Bora, bora, é só uma brincadeira, hein Gabriel é erguendo lá já Cortei o Thiago já, aí, meu freguês Tirar combate com o Gabriel lá Aqui é assim, quem voar vai passando, tá vendo Vamos que bora Feral de areia Vixe, tem a cor Tem a cor, tá com azar, hein, Gabriel E agora não dá pra pegar uma ria, ó Vixe Eu dei pra uma lá direita Foi dentinho Ih, amarrou direito não Foi dentinho mesmo Tá sem sorte, hein E agora só tem um peixinho agora Só tem um peixinho Aí não dá pra pegar não Caiu em cima da laje, ali E agora? Vamos lá, rapaz Gabriel estancou aí Aí eu dei a pinha pra ele soltar E vai tirar combate com o Thiago lá, hein O Thiago errei o peixinho Puxa mais, rapaz, pra não tomar na mão É cheio de linha E a Gabriela tá com a minha pipa aí, ó Retirar ela com o peixinho do Thiago Cairão de areia, hein, rapaz Os dois estão com o Cairão de areia Vixe a pipa no alto, Gabriel Outra mesmo É só saber controlar a pipa Vixe a subir, Gabriel Vai, vai, tira combate Só passou, hein Tá na linha, tá na linha Tá na linha, tá na linha Tá arrancando, Gabriel? Tá arrancando, arrancando Voou o Gabriel Tomou o ré, hein, parceiro Agora é minha vez, hein Vamos vingar aí, parceiro Demora é essa, hein Cairla de areia Manda o Gabriel empinar lá agora Agora é minha vez pra se vingar, hein O Thiago cortou O Gabriel Aí eu vou mandar o Gabriel empinar agora Pra tirar uma combate com o Thiago aí Cara, aqui, ó Vamos combate, hein, rapaz Vem lá, meus caminhardos Vem lá, meus caminhardos Aqui, tá arrancando, hein Tchau Valeu 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 Vamos lá. Vamos lá, rapazes, não deu pra pegar direito aí, mas tem um merrela aí, hein? Olha o merrela aí, vai. O Tiago me cortou aí, não sei se deu pra pegar direito. Vamos tirar mais um combate aqui. Maravilha. Ficando mais uma vez, hein? Aqui não é linha chilena, aqui, ó. Tá nessa cor aqui porque eu passo 40, tá ligado? Aí passei certo de areia. Vai! Vai lá, eu passo pra pegar lá, ó. Vai lá, eu passo pra pegar. Aí... Vai! Vai lá, cara! É para mim, ele só tem um merrelo, ele está com o mesmo serói de cucum, ele está na sela de areia, o mesmo serói, mas eu para mim não, quem ganha foi o Thiagalinho. E aí quando a gente tá em torno? Porque quando a gente tá em torno do alenco, velho? Não, a turma é feita... Vamos a usar dois lá pra piada. E vai pegar outro peixinho.